Boa tarde, pessoal! Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje estou trazendo uma mesa posta um pouquinho mais chique, mais sofisticada, mais com itens simples. Estou usando um EVA como jogo americano. Usei os pratos brancos e o guardanapo com essa dobradura. Também usei o porta guardanapo de borboletas e os talheres em inox. Usei duas taças transparentes, uma para suco ou água e a outra para estar tomando um espumante. Montei essa mesa de três lugares. Coloquei esse arranjinho de flores, um branco. E os passarinhos de centro de mesa. Uma proposta um pouquinho mais chique. Você pode estar montando uma mesa para três pessoas. Com coisas simples que você tem aí na sua casa. E olha que bonito que fica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe o like. Comente aí o que você achou. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.